Oi, oi meus cachinhos! Tudo bom com vocês? Acharam que não ia ter mais vlog do cantinho de gravação, né? Achou errado, otário? Gente, eu confesso que eu também achei que não ia ter mais vlog do cantinho de gravação. Essa semana foi muito, muito estressante. Eu fiquei doente, fiquei de cama, não tava conseguindo editar os vídeos porque os computadores não estavam colaborando. Mas finalmente eu criei vergonha na cara, peguei o dinheiro, mandei arrumar todos os computadores. E agora, gente, estamos de volta. Tô conseguindo editar os vídeos, tô conseguindo colocar as coisas em ordem. E finalmente vou liberar pra vocês todos os vlogs do cantinho de gravação. O vlog de hoje, gente, é pra mostrar pra vocês todos os móveis que eu comprei, onde eu comprei, quanto eu paguei em cada um. Todos os móveis, gente, eu comprei pela internet, que é uma coisa mágica que eu descobri nessa reforma do cantinho de gravação. Comprar pela internet é uma coisa que facilita muito a vida, porque você consegue pesquisar o preço de várias lojas ao mesmo tempo, sem precisar estar indo pessoalmente na loja. Isso é muito legal. Aí você consegue comprar preço, comprar o vendedor, se é um bom vendedor, se tem reclamação, se não tem. A maioria dos móveis eu comprei no site das americanas, como eu já falei pra vocês. Teve um ou outro que eu comprei em outro site. E sim, eu montei os móveis sozinha. Primeiro porque quando você compra pelo site das americanas, não vem um montador na sua casa montar o móvel pra você. Diferente de se você comprar um móvel, sei lá, nas casas Bahia, geralmente vem uma pessoa montar pra você. Então é só você e você mesmo pra montar o seu móvel. Não é algo impossível de fazer. Todos os móveis vêm com o manualzinho, vêm com todas as peças certinho. Você só precisa ter paciência. Essa é a pior parte. Se você comprar um monte de móveis assim como eu e quiser montar tudo no mesmo dia, se tem uma dica que eu tenho pra dar pra você é, comece pelo móvel que você acha que vai ser o mais difícil. O meu móvel mais difícil de montar, no caso, foi a minha penteadeira, que foi o móvel que eu deixei por último, gente. E foi a pior besteira ter feito isso, porque na hora de montar a penteadeira eu já tava cansada, já tava exausta de montar os outros móveis e eu já tava sem paciência. Foi um saco montar a penteadeira, mas deu tudo certo, eu montei tudo direitinho, tá tudo lindo aqui no quarto. Infelizmente no vídeo de hoje eu não vou mostrar pra vocês o móvel, o lugar dele, como ele tá, porque o quarto já tá todo decorado, já tá todo pronto. E se eu mostrar pra vocês como tá o móvel no quarto, eu vou acabar mostrando as decorações. E aí o vídeo do tour pelo cantinho de gravação não vai ter a menor graça. Mas eu vou mostrar pra vocês o dia da montagem, mostrar a fotinho do móvel que eu comprei, onde eu comprei e quanto eu paguei. Bom, então vamos começar pela minha estante, que foi o primeiro móvel que eu montei. Na verdade, na verdade, ela não é uma estante, é um módulo de closet, que na hora que eu vi eu falei gente, isso vai servir perfeitamente pro que eu tô precisando, vai servir perfeitamente pra ser minha estante. E serviu. Eu comprei ela no site das americanas, ela custou 158 reais. Eu achei muito barato. Eu não tenho certeza se foi exatamente isso que eu paguei, tá gente? Porque as coisas no site das americanas, em vários sites, elas vão mudando de preço conforme o vendedor acha que precisa mudar. E aí às vezes ela fica mais cara ou fica mais barata. Eu acho que eu paguei mais ou menos isso, realmente. Pode ser também que você procure alguma coisa que você viu aqui no vídeo, lá no site, e não esteja mais disponível. Então as peças que ainda estiverem disponíveis, eu vou colocar o link aqui embaixo na caixa de descrição. E pode ser também que na hora que você entrar no site já esteja com um valor diferente. Essa estante foi super fácil de montar sozinha, eu comecei por ela. Ela veio com algumas andarias, assim, algum amassadinho. Só que não foi nada assim que esteticamente acabe com o móvel. Não foi nada que me deu motivos pra querer trocar. Bom dia, gente! Gente, chegou o tão esperado dia, o dia da montagem dos móveis. Eu acho que era mais esperado por mim do que por vocês, que eu tô muito ansiosa pra abrir essas caixas. Eu falei pra vocês que eu ia esperar pra gente abrir juntos no vídeo. E chegou esse dia. E agora vamos ver tudo que eu comprei. Onde eu comprei, quanto eu paguei em cada coisa. Vamos rezar também pra não ter vindo nada com defeito, nada arranhado, nada arriscado. Então, bora abrir, bora montar juntos. Porque eu tô muito ansiosa pra abrir todas essas caixas. Bom, gente, então os meus móveis chegaram. São esses daqui. Ficou faltando só dois móveis que ainda não chegaram. Uma nota fiscal já foi emitida, mas ainda não tá no transporte. E o outro já tá no transporte. Os que tão faltando, gente, é um sofá que vai ali naquela parede. Um sofazinho rosa. E tá faltando também uma mesinha de lado. Que é uma mesa que vai ficar do lado do sofá. Bem bonitinha. Só que, infelizmente, eles ainda não chegaram. Mas tudo bem, a gente já vai abrindo esses daqui. Que já é o suficiente pra gente começar a gravar. Pra gente começar a montar o quarto. Então, bora abrir, gente, que eu tô muito ansiosa. Tô muito feliz. Então, vamos começar por essa caixa aqui. Que meu namorado inscrido já começou a abrir. Porque ele queria saber o que que era. Então, gente, essa caixa aqui é a minha estante. Então, vamos abrir. Vamos montar ela. A caixa de ferramenta já tá ali do lado. Que provavelmente eu vou precisar. Então, bora lá. Olha, gente, já começamos com uma prateleira lascada. Mas, por enquanto, isso não é algo que me incomoda muito. Não é algo que vai me fazer querer trocar a estante. Então, vamos continuar. Aqui no final da caixa veio um manual de instruções. Veio as pecinhas pra poder montar a estante. Veio um pacotinho que eu acredito que seja cola de madeira. Ela é bem grandona. Ficou bem bacana aqui no meu cantinho de gravação. E outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é, antes de comprar o seu móvel, tenha sempre uma fita métrica em mãos. Uma treina em mãos. Que aí você pode medir o seu quarto. Ter mais ou menos uma noção de como o móvel vai ficar ali naquele ambiente que você tá planejando. Pra você não ter surpresas indesejáveis. Pra quando o móvel chegar, você descobrir que ele não passa pela sua porta. Ou não sobe pelo elevador. O segundo móvel que eu montei foi o meu espelho de corpo todo. Que no site atualmente ele tá R$192. E foi realmente mais ou menos isso que eu paguei. Acho que não é porque eu paguei até mais caro. Acho que eu paguei uns R$200. E eu já achei super barato. E agora ele tá mais barato ainda. Ele vem com duas prateleiras atrás. Ele é bem grandão. Ele é exatamente o que eu tava procurando. Um espelho grande pra mim conseguir fazer foto de look de corpo todo. Eu comprei ele também pelo site das americanas. Ele é de uma empresa que se chama Madeira Madeira. Essa empresa Madeira Madeira, gente, ela tem o próprio site deles. Que isso é uma das coisas que eu descobri só no final do processo de compra dos móveis. Às vezes vale muito a pena você entrar no site do próprio vendedor. Pra ver se lá o móvel não tá mais barato do que na plataforma das americanas. Porque às vezes no próprio site o móvel tá mais barato. Até porque eles precisam pagar uma taxa pro site das americanas. Então antes de você comprar o seu móvel diretamente no site das americanas. Dá uma olhadinha se o vendedor não tem o próprio site dele. Que às vezes lá no próprio site dele tá mais barato. Eu só descobri isso no último móvel que eu comprei. Que foi esse divã aqui. Mas enfim, né? Isso acontece. Bom gente, agora vamos pra essa caixa aqui. O que será que tem aqui dentro dessa caixa? Ó, essa caixa aqui é meio espelho. Ele veio bem desmontado. Eu achei que ele vinha mais montadinho. Então bora montar, né? Depois conforme eu tava montando os móveis. Acabou chegando o meu sofazinho, o meu divã. Enquanto eu tava montando os móveis. Eu fiquei bem feliz que ele chegou exatamente naquele dia. Gente, eu comecei o vídeo falando que o meu sofá ainda não tinha chegado. E por um acaso, ele acabou de chegar. Ele tá embaladinho assim. Ele não é desse jeito. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu vou tirar a embalagem. Vou mostrar pra vocês como ele é. E parece que é uma coisa, né? Num dia que eu resolvi abrir as caixas pra montar os móveis. O sofá chega. Ainda bem. Agora tá faltando só a mesinha. Mas a mesinha é algo que eu não vou sentir tanta falta. E gente, eu tô muito feliz. Eu tinha dado uma pausa aqui pra tomar um café da manhã. E aí eu comecei a refletir, gente, sobre o quanto vai ficar bonito se tudo der certo. E eu quase comecei a chorar aqui. Parece que agora que a ficha tá caindo de que eu vou ter meu próprio cantinho de gravação. Que ele vai ser meu. Que ele vai ser perfeito do jeito que eu queria. Bem de blogueirinha, assim, desde o começo. Eu tô muito feliz, gente. Vocês não tem noção. Eu quase comecei a chorar aqui agora na cozinha. E agora eu já terminei de tomar café. E bora continuar. O meu divão foi o móvel que eu aprendi a ir diretamente no site do vendedor. E aí eu comprei diretamente no site da Decor Magazine. Ele tava disponível no site das americanas também. E aí eu fiquei curiosa pra saber quanto tava no site da Decor Magazine. E, gente, choque. Ele tava pelo menos uns 100 reais mais barato no site da Decor Magazine. Ou seja, gente, vá no site do vendedor se o vendedor tiver site. Que vale muito a pena. Comprando no próprio site da Decor Magazine, eu paguei no meu sofazinho 395 reais e 73 centavos. Não sei se vocês têm noção de preço de sofá, de divã, de cadeira. Mas, gente, essas coisas são muito caras. Ou seja, eu acho que eu comprei muito barato. Eu peguei uma mega promoção. Eu fiquei bem feliz com essa aquisição. Além dele ser um divãzinho, ele também é um baú, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí, não sei se vai dar pra ver. Mas ele abre assim, ó. Pra você poder colocar o que você quiser dentro. Aqui dentro tem, atualmente, tem alguns livros meus. Ele não necessita de montagem. Ele já veio prontinho. Já veio certinho. Só pra você colocar no lugar. Bom, agora vamos pra penúltima caixa. Eu estava evitando essa daqui. Porque essa aqui, eu acho que vai ser difícil a montagem. Eu já tô com medo. Antes de abrir, antes de descobrir. Porque ela é minha penteadeira. Então, vamos ver se ela vai ser difícil. Eu tô morrendo de medo. Mas, vamos lá. Vamos desistir. Bora abrir. Gente, assim como previsto. Olha o tanto de pecinhas. Que tem aqui dentro. Meu Deus do céu. Eu deveria ter começado por ela. Enquanto eu ainda não tava cansada. Tava com o pique todo. Mas, fiquei adiando, né. Vamos fazer o quê? Bora montar. O próximo móvel que eu montei pra vocês. Como eu falei. Foi a minha escrivaninha. Que eu deixei pra montar por último. Na verdade, ela nem era a última. Ainda tinha a minha cadeira pra montar. Só que eu montei ela por último. Porque eu já tava exausta. Eu mal gravei a montagem dela. Eu fiquei tão cansada que eu já tava. Eu só abri a caixa e já parei de gravar. Porque, como vocês viram, eram muitas peças. No manual de montagem, tava escrito que levava mais ou menos meia hora pra montar ela. Eu levei mais ou menos duas horas pra montar ela. Porque realmente tinha bastante coisa pra fazer. Mas eu consegui dar tudo certo. E isso que importa. A minha escrivaninha eu também comprei pelo site das americanas. E ela custou 307 reais e 10 centavos. É esse o preço que ela tá atualmente. Eu acho que foi realmente isso que eu paguei. O último móvel que tinha pra montar naquele dia, não era nada muito difícil. Foi a minha cadeira. A minha cadeira da escrivaninha. Ela é dessas cadeiras comuns, brancas, bem de bloguinha. Que provavelmente você já viu em várias fotos do Instagram. No site das americanas atualmente ela tá um pouquinho mais cara. Atualmente ela tá 129. Eu lembro de ter pagado nela 99 reais. E foi uma baita compra porque essa cadeira não tá 99 reais em lugar nenhum. Essa cadeira eu pesquisei muito. E eu não encontrei ela em outro lugar por esse preço, por meu 99 reais. A entrega com esse vendedor aqui, que é o Casa das Serras, foi muito rápido. Foi o primeiro móvel a chegar. Que inclusive eu mostrei a caixa no primeiro vlog do cantinho de gravação. A caixa já tava aqui no quarto, já tinha chegado. Bom gente, esses foram os móveis que eu montei nesse dia. No dia da montagem dos móveis. Algumas coisas acabaram chegando depois. Por exemplo, essa mesinha aqui de lado. Ela chegou um pouquinho depois. Nessa mesinha eu paguei 105 reais e 97 centavos. Eu não me atentei muito ao tamanho dela. Eu confesso que ela veio maior do que eu imaginava. Eu imaginava algo um pouquinho menor. Mas no fim das contas deu certo. Ela super serve pro que eu imaginava, pro que eu precisava. Outra coisa que eu acabei comprando depois também. E que não foi no site das americanas. Foi no Mercado Livre. Foi um gaveteiro com três gavetas. Que eu achei muito barato. Esse gaveteiro eu não achei ele por esse preço. Em lugar nenhum. Eu paguei nele 119 reais. Eu comprei ele por quê? Eu comprei a penteadeira. E eu achei que ia ser o suficiente pra guardar as minhas maquiagens. Mas eu lembrei que eu tenho muita coisa. Eu tenho perfume. Eu tenho creme hidratante. Eu tenho esmalte. E não ia caber tudo nessa penteadeira. E aí eu necessitei de um gaveteiro. Então eu comprei ele pra ficar aqui do lado da minha penteadeira. E por último, o que eu comprei também no Mercado Livre foi uma arara, gente. Eu queria uma arara pequenininha. Bem pra enfeite mesmo. Eu não vou usar ela pra guardar minhas roupas. É só pra fazer parte do cenário. Então eu escolhi uma arara de 60 centímetros. E eu descobri que a arara é muito caro. Eu imaginava que era bem mais barato. Porque é só um pedaço de ferro. Mas não, gente. A arara é muito caro. A minha foi um super achado. Eu paguei 66 reais na minha arara. Geralmente eu encontrava ela de 120, 150. Atualmente no Mercado Livre ela tá 80 reais. Ou seja, eu dei muita sorte. Gente, essa caixa aqui é a caixa da minha arara. Sim, eu comprei uma arara. Pra quando eu for gravar vídeo de looks, eu ter uma arara com umas pecinhas lá. É mais pra enfeite mesmo. Eu não vou usar essa arara pra pinturar minhas roupas e guardar minhas roupas. Então, vamos montar. Ela também foi super fácil de montar. Super simples, como vocês viram aí no vídeo. E é isso, gente. Esses são os móveis do cantinho de gravação. Que eu escolhi com muito carinho. Com muita pesquisa também. Depois do tour eu mostro pra vocês como eles ficaram no cantinho de gravação. Como eles estão no quarto. Agora não tem como eu mostrar pra vocês. Senão vai acabar com a graça do tour. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Das dicas de onde comprar móveis. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir. De compartilhar esse vídeo pra sua amiga que tá aí pensando em comprar um móvel. E tá precisando decorar uma caneta da casa. Espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar a evolução do cantinho de gravação. E não se esqueçam de acompanhar os próximos vlogs. Um beijão. E até a próxima.